Eliel, não está fácil para ninguém, até mesmo os indígenas estão realizando o furto aqui no município de Cacoal. Noite de sábado, a Polícia Militar foi solicitada a comparecer em uma residência na R.O. 406, onde havia relatos de que um jovem de 20 anos, indígena, teria realizado o furto de um aparelho celular. De acordo com as informações que constam no boletim de ocorrência, a proprietária do aparelho celular diz que deixou o celular em cima de uma mesa na varanda, momento esse que esse jovem entrou pelo portão, pegou o celular e saiu correndo. Uma testemunha acompanhou esse rapaz até que ele fosse abordado. Ele foi pego pela testemunha e a Polícia Militar foi acionada, chegando no local, identificaram que realmente ele estava com o aparelho celular em um dos bolsos. Mediante essa situação, ele foi trazido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrada a ocorrência. A proprietária é quem ficou satisfeita com essa situação, pois ela conseguiu recuperar o aparelho celular. As imagens são de Juliano Teles e Jefferson Santos, para o Jornalismo da TV Suruí.